Hoje nós estamos aqui na roça gente, uma rocinha que eu costumo fazer aqui agora Tem dois anos já, se eu não estiver enganado, nós estamos fazendo aqui O ano passado eu plantei mandioca, plantemos abóbora, feijão, milho Minha esposa que tem alguns vídeos, eu também tenho alguns vídeos aqui fazendo plantio de mandioca Tem passo a passo, como eu plantei, enfim, só não mostrei depois o resultado Mas eu colhi e ainda tem algum pouco de mandioca ali, a medalharia é um super mais novo Que eu terminei arrancando, aonde estava falhado, eu fui replantando E não deu para me tirar no mesmo tempo que as outras, mas tem ainda alguns pés de mandioca E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o funcionamento, gente Essa enxadinha, vocês conhecem? Enxada rotativa? Está aqui, enxada rotativa e tem aqui a enxadinha comum, a enxadinha normal de velhos tempos Essa daqui é adaptada na máquina de aparador de grama, né? No aparador de grama, e será que ele funciona? Será que dá certo? E aqui eu plantei, tá? A mandioquinha já esse ano, está aqui, ó Aqui a carreirinha, né? E fiz o teste com a enxada manual, eu venho dali para cá fazendo uma carpina Por quê? Porque aqui eu vou plantar milho agora, tá? A mandioca nasceu, eu preciso plantar o milho, mas o mato já vem nascendo, tá? Aqui, ó Como que já está o mato aqui, ó Então para mim plantar o milho, eu tenho que primeiro acabar com esse mato A mandioca está muito nova, não posso passar aqui o controle químico A enxada química eu não posso passar aqui agora Se a mandioca já estivesse mais alta um pouquinho do chão Ali a distância de uns 10, 20 centímetros pelo menos do chão Eu já fazia o controle químico aqui com cuidado Sem atingir ela, pegando somente o mato, tá? Estou acostumado a fazer isso, é normal Mas já que não está, e eu quero já tirar esse mato daqui para mim já plantar o milho Então vamos fazer o teste agora com a máquina enxada rotativa Já fiz os testes lá em casa Para ser sincero, já me deixou triste Trouxe para cá somente para tirar a prova dos nove E levar para vocês um vídeo, né? Para dizer assim, não, realmente eu vi ele fazendo lá Na situação em que ele se encontra, está ótimo Ou na situação em que ele se encontra lá, não serve Enfim, gente Então vamos fazer o teste aqui com essa enxada Para nós ter certeza se vai funcionar ou não Bom, máquina ligada Então vamos fazer o séculox echoes Se inscreva no canal. Bom gente, é o seguinte, eu estou vendo que é melhor do que a enxada, acabei de pegar agora, tá, com toda dificuldade, o chão aqui não está apropriado, por quê? Porque eu deixo muito resto de matéria orgânica, material aqui, ó, né, então eu deixo muita coisa assim, ó, assim por exemplo, ó, e isso aqui tudo, tá, vai enroscando, né, esse material aqui não é nem tanto o problema, isso está seco, ela é bruta, ela é pesada, ela até quebra isso aqui, se não quebrar ela passa por cima. Já esse tipo de material aqui, ó, ele é complicado porque ele enrosca dentro dela, tá, então, dentro das engrenagens ali, vou mostrar para vocês. Mesmo assim, ó, daqui para baixo eu tinha feito com a enxada, daqui, ó, aliás, né, e gastei até um certo tempo, o esforço físico talvez é bem maior. Acabei de começar agora, tem uns minutinhos, e aí eu já fui andando, ó, né, lógico que aqui está diminuindo, ali era um pouco mais largo a parte de baixo, e aqui vem diminuindo, estreitando até praticamente morrer a zero, né. Mas aí eu acabei de começar e foi rapidinho, ó, ela veio até aqui, ela agora aqui deu uma embuchada, tá, eu botei ela aqui dentro, ó, e aqui ela pegou capim, então você não pode colocar ela onde tem material alongado, tá, ou seja, se tiver materiais longos, né, desse tipo assim, ou mais longo do que isso aqui, vai enroscar, tá, vai enroscar aqui, ó, aí é obrigado a você, eu já vim, né, já vim com a faixa, eu já sabia disso, foi esses os problemas que eu tinha encontrado lá em casa, lá em casa eu botei ela numa hortazinha e não deu para trabalhar, né. Então, infelizmente, lá na horta, só se a gente primeiro rastelar, ou seja, tem que passar primeiro com o rastelo, primeiro com a roçadeira, onde tiver um mato alto, depois da roçadeira, passar com o rastelo, rastelando, tirando do canto, para depois vir com a carpina, sendo que carpina é uma coisa, gradear é outra, né, e esse aqui é para carpina, então, onde está muito bruto, muito grosso, teria então que ser a outra ferramenta dessa daqui, que é a de gradear, tá. Então, aqui nós vamos tentar tirar aqui, ó, devagarzinho a gente vai tirando aqui essas enganches que ela vai ficando aqui, não sei se a câmera aí vai pegar, porque a câmera está posicionada aqui na minha cabeça, mas enfim, aí você vai tirando, tá, com a ponta da faca aqui você corta, ó, corta o que der para cortar, e vai desenroscando aqui, ó, mas ela adiantou muito, eu achei que ela não ia conseguir fazer nem isso, eu estava trazendo para cá só mesmo para mim tirar as dúvidas, para ter certeza, para não ficar falando sem, sem realmente, né, ter, ter trabalhado, né, tentado fazer o máximo que é possível com ela, e agora eu estou vendo que, de certa forma, ela serve sim, e se tiver o ambiente limpinho, que nem muitos cultivam, né, muitas pessoas cultivam mantendo o ambiente limpo, fazendo adubação química, por exemplo, quem gosta de fazer adubação química, mantém o ambiente limpo, aí eu já limpei ela, aí dá para trabalhar, agora já para trabalhar com ela do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, aí não é tão simples não, não, não é tão fácil não, tá, mas, mas eu vou, vou continuar aqui com ela, vamos terminar jázinho, e eu volto depois para me implantar o milho, e depois aí fica mais fácil de trabalhar com ela, já da segunda ou terceira vez que tiver que fazer a carpina, né, por que que eu não gosto de limpar, gente, todo o terreno, e deixar bonitinho, né, os caras gostam de boniteza, é estética, né, eu não gosto, gente, eu não me preocupo com estética, eu gosto de deixar o quê? Isso aqui, ó, tudo isso aqui é adubo para a terra, tá, isso aqui ativa o sistema de micro-organismo na terra, se eu começar a limpar muito, eu tenho que trabalhar a vida inteira com adubação química, e cada hora vai aumentando a dosagem, porque vai enfraquecendo a terra, e quando nós mantém a terra desse jeito, nem sequer adubação química, nós usamos, então tá aqui, ó, a minha mandioca, eu não usei o ano passado, olha aqui os pés de banana que eu estou deixando aqui esse ano, para você ter ideia, trouxe banana para cá para fazer o teste, ó, plantei, olha só que pé de banana está aqui, é novinho, né, uma brotação bonita que tem ali, e ótimo, sem nunca ter visto adubo, e não vai ver, que eu não vou botar adubo, tá, está aqui, ó, olha para cá, que bananal bonito que está ficando aqui, então já estou vendo que isso aqui é um local ótimo para mim fazer um bananal, sendo que na nossa região, banana só funciona se a gente fizer irrigação, porque são seis meses de chuva, seis meses de sol, então ele está bonito agora, daqui a, quando ele for soltar o cacho, que ele passa seis meses aqui na chuva, é o tempo que ele vai soltar o cacho, quando ele for soltar o cacho, entra o sol, quando entra o sol, ele não dá tempo, é, produzir essa banana com qualidade, tá, porque não temos irrigação, mas a terra, eu já vi que é a terra ótima, então, provavelmente aqui, se eu não deixar a mandioca, nos próximos anos, eu trago alguns pés de banana a mais, e depois eu termino fazendo isso aqui. Problema resolvido, tá aí, finalizei o serviço, em menos tempo do que se eu tivesse com a enxada, e menos esforço também, apesar que a máquina não é confortável, não é confortável trabalhar com ela, não, você tem que ficar fazendo movimentação, ela não tem um, não é que nem um trator que vai até o final e volta, né, ou seja, você tem que fazer curtos, né, movimentosinho, para frente, para trás, para um lado, para outro, e é pesado, não é tão confortável não, mas me parece que foi melhor do que a enxada, apesar de estar tendo um custo, né, com a gasolina, então ela tem que ser muito mais rápida do que a enxada, porque se não for, é muito mais rápido e menos esforço, senão não compensa o gasto, tá, mas gostei, até que eu gostei, porque eu estava tendo certeza de que para cá ela não ia funcionar, mas, na verdade, tá, ela, pelo que eu já percebi, né, como ela engancha muito em qualquer coisa que estiver meio que alongado, matéria seca não que ela quebra, ela tritura isso aqui, ela passa por cima e vai embora, mas aquilo que tiver meio que talho de capim, essas coisas alongadas, cipó, tudo que ela pega ela vai enroscando ali, e daí a pouco ela chega até a travar, né, pesa o funcionamento dela, mas gostei, gostei mesmo, né, então, gente, muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal Vida na Roça Oficial, gostando do vídeo deixa um joinha aí para nós, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber notificações do próximo vídeo, obrigado a todos e até o próximo, tchau, tchau, tchau.